Nos próximos capítulos da novela Travessia, Ari encontra o exame de Kiara e descobre o segredo que fica chocado. Antes de continuar assistindo, deixe nos comentários de que cidade você está assistindo. Depois de ser rejeitado por Brisa, Ari vai voltar como um cachorrinho para Kiara. De manhã, ele acorda e procura algo na gaveta e encontra um exame e diz, não pode ser. Ela não falou nada comigo. Kiara aparece ali e é confrontada por Ari. Ele diz, você está com rebatismo nos ossos e nem me falou nada. Kiara chora e é consolada pelo amante. A filha de Kiara aparece na novela. A menina de 5 anos aparece na novela. Kiara fica emocionada. A mãe da criança vai até a casa de Kiara e diz, Eu não posso cuidar dela. Por favor, cuide dela. Eu estou morrendo. Cuide da filha. Da sua filha. Kiara fica chocada. A mulher sai de lá e deixa a menina. E Kiara pergunta, quem é essa menina? E vou ouvir bem ela. É a sua filha. Kiara chorando diz, Sim. Eu tive ela com 14 anos. Eu me envolvi com um menino e ele me engravidou. E eu não queria te contar, pai. Por isso eu passei anos longe. Eu passei um ano longe de casa. E disse que eu estava bem no sítio. Quando na verdade eu estava grávida. Várias vezes o senhor queria me visitar. E eu inventava alguma coisa para o senhor não ver a minha barriga. Agora o senhor sabe o motivo. O rapaz fica chocado. Nos próximos capítulos da novela Travessia. Kiara fica grávida de Ari. E Brisa para o parto. E faz algo chocante. Kiara vai descobrir uma gravidez. Que vai ficar chocada. A mulher vai descobrir que está grávida de Ari. Mas o que ela não sabe. É que Brisa já está sabendo. E na hora de ela parir. Vai receber uma surpresa desagradável. Mas antes de continuar assistindo. Deixe nos comentários de que cidade você está assistindo. Tudo deve acontecer. Quando os dois começarem a se envolver. Kiara começa a se sentir enjoada. E o seu pai pergunta. Que estranho filha. Você está enjoada? Qualquer coisinha você fica enjoada? Você não está grávida não né? Kiara diz. Não pai. Está louco? Neste momento. Ela se sente tonta e desmalha. No hospital ela fica sabendo que está grávida de Ari. Ela liga para ele e diz que está no hospital. Ele chega lá e ela conta a notícia. Eu tenho uma coisa para te contar. Eu espero que você goste de saber. Ari fica nervoso e pergunta. Me diga logo Kiara. Eu estou aqui nervoso. Ela diz. Eu estou grávida de você. O rapaz fica chocado. Ele fica triste. Pois acabou de reencontrar Brisa. A mulher da sua vida. E ia acabar tudo com Kiara. Ele resolve não contar nada para Brisa. E ficar com as duas mulheres enganando as duas. Ele diz que está nervoso e que precisa pensar. O rapaz toma a decisão de ficar com Kiara. E com Brisa ao mesmo tempo. Os meses vai passando. E Brisa vai ficando cada dia mais desconfiada de Ari. Ela resolve seguir ele para saber se ele está te traindo. A mulher investiga o marido. E descobre que ele engravidou uma patlicinha rica. Ari recebe uma ligação. E sai às pressas. E Brisa vai atrás. Chiara está na maternidade perto de Daluz. Quando é surpreendida com a chegada de Ari. A mulher entra em trabalho de parto. E Brisa para o parto. Esse canalha está me traindo. Você está vendo aqui? É o meu marido. A pressão de Chiara sobe. E os médicos mandam a Brisa sair expressas do quarto. Para fazer o parto de Chiara. Chiara não entende o motivo. Porque Ari não contou que encontrou Brisa. A mulher acaba tendo uma desconstração. E acaba perdendo a criança. Por conta de Ari. I найти o link da carryout. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto